Ele dá uma folga e você for Isso Vem andando pra trás devagarzinho Devagarzinho Olha o cara aqui, vem pra cá Vem pra cá Devagar, não tem pressa não Ele é seu Não tem pressa, fica na sua Não tem pressa não, ele vai cansar E vai cansar Isso Isso Apertou o freio todo, foi? Não Vem pra cá, na cá Aqui, aqui Isso Aqui André André, André aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Fique na sua, relaxe Olha o pessoal aí Isso Vai, vem um pouquinho pra trás agora Vem um pouquinho pra trás Vem devagarzinho É, olha o cara aí André André, vem pra cá meu filho Ó, ó, ó Vem pra cá André Vem pra cá vai Enrole todo aí Enrole todo aí Vai pra lá Vem pra cá André Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá andando Igual a Walter Vem pra cá André Isso Calma, calma Para aí, para aí Para aí, para aí Para aí Walter Para aí Walter Ah Olha lá onde o seu peixe tá lá Vem pra lá André Tem que pular de lá André Bora, bora Lá tem pedra rapaz Mas o peixe tá pedindo meu filho Relaxe A pré tá lá embaixo Bora André filho Já cansou a porra Isso Pega ali Vai, pega ali o peixe Não, relaxe Agora não Nada pegou o peixe agora Deixa o peixe Deixa o peixe vir Você não quis ir pra lá Deixa o peixe vir agora Agora não Agora não Deixa o peixe vir Pega ali Alain Vai folgar Alain Pega aqui Vai folgar a linha dele O argaço Vai, vai Vai pra trás Vai pra trás Vai, vai Vai rápido Que sua linha tá folgando Sua linha tá folgando Sua linha tá folgando Por causa do argaço Viu Vai, vai, vai Vai como tá sua linha Vai, vai, vai Vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe Aê, aê Pô Aê, aê É bom